Cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima aqui pela Rede Boas Novas de Televisão. Obrigado por me receber na sua casa, obrigado por receber a nossa programação que você assiste aí na sua televisão, na sua tela. Assiste também pelo celular, assiste pelo seu iPad, seu tablet, seu iPhone, smartphone. Onde tiver um sinal da Rede Boas Novas de Televisão e você sintonizar, você assiste a nossa programação. Assiste também pelo nosso site, www.boasnovas.tv, em tempo real, toda a programação e depois ela fica disponível. 48 horas depois que um programa nosso vai ao ar, ele fica disponível no nosso site pra você assistir de novo, pra você recomendar, pra você compartilhar. Ou seja, o tempo inteiro você tem acesso a tudo que a gente faz e você pode ver de novo, pode mandar pros seus amigos, pra sua família. Não deixe de compartilhar e de curtir a nossa programação. Todos os programas lá, Cabeça pra Cima, Atenado, Espaço Feminino, Atletas no Ar, enfim, tudo que a gente faz disponível pra você 24 horas por dia. Cabeça pra Cima, Cabeça pra Cima de hoje, vai falar sobre um assunto que parece que é interminável. Desde março de 2014, quando ela foi deflagrada, a Operação Lava Jato vem causando um reboliço no país. Porque ela está investigando casos de lavagem de dinheiro e de corrupção. E pela primeira vez, como diria um ex-presidente, nunca antes na história desse país, tanta gente importante foi pra cadeia. Tem um monte de gente importante que está presa. E nós vamos hoje conversar pra saber se essas prisões são legais, se elas podem acontecer. Tem gente que diz que elas não poderiam acontecer, tem gente que diz que deveria colocar mais gente na cadeia. Enfim, esse é um assunto que domina o noticiário, que domina os debates na sua casa, eu tenho certeza. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre os desdobramentos da Lava Jato. Ela não para, são várias fases. E agora, com a morte recente do ministro Teori Zavascki, há dúvidas, há questionamentos. E a gente vai conversar sobre isso hoje, aqui no Cabeça pra Cima. Eu vou ao informativo e volto já já. E foi isso que a magistrada fez. No último dia 30, ela homologou as delações de 77 executivos e ex-funcionários da empresa Odebrecht, nas quais eles detalham o esquema de corrupção na Petrobras, investigado na Operação Lava Jato. Com isso, os mais de 800 depoimentos se tornaram válidos juridicamente, isto é, podem ser utilizados como prova. A expectativa agora é saber se Carmen Lúcia irá retirar o sigilo das delações, nas quais os executivos citam dezenas de políticos com o mandato em curso, como envolvimentos nos pagamentos de propinas. Entre os delatores está o ex-presidente do grupo, Marcelo Odebrecht. Então é isso, um assunto importantíssimo que diz respeito à nossa vida, à sua vida, à vida do país. Porque dessas investigações, fatos importantes surgiram, novos fatos importantes surgem a todo momento. Hoje mesmo, de manhã, nós estávamos vendo o pedido de afastamento do ministro, do juiz auxiliar do ministro Teori Zavascki. Então, coisas que não param de acontecer o tempo todo, é sobre isso que a gente vai falar no Cabeça. Eu recebo a Renata Mansur, ela é advogada, doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais e professora universitária. Renata, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Papo tranquilo, né, Lava Jato, né? Não muito tranquilo, né? Para a gente, sim, não para eles que estão presos, né? É verdade. Mas a gente fica esperando todo dia quem vai para a cadeia, quem é o próximo. Uma notícia nova a cada instante. Isso aí. A gente vai bater papo hoje. Comigo também, Paulo César Ribeiro, ele é historiador, ex-preso político e membro do coletivo Rio de Janeiro. Memória, Verdade e Justiça. É também pesquisador do Museu da República, professor Paulo César. Obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês, porque é muito importante participar desse programa. Obrigado. A gente se falou rapidamente ontem de noite, né? Você me mandou uma mensagem. Mandei. Para o meu WhatsApp. Eu fico pensando, às vezes, eu tenho alguns amigos que falam, Paulo, você escreve pouco, você não escreve nada no WhatsApp, né? Você me mandou lá uma mensagem. Você mandou palmas. Eu botei aquela minha mãozinha, botei palmas, botei um paz e amor, né? Mas é sempre com o maior respeito, com o maior carinho. Não é preguiça, não. É que a linguagem muda, né? A gente não precisa mais falar tanto. Os símbolos e os signos já falam por nós, né? É verdade. Mas obrigado. Obrigado por ter vindo. Queridos, Lava Jato. Por que esse nome? Quem que deu esse nome? Porque eles têm uma peculiaridade. Eles inventam cada nome, né? Para as operações, né? Nomes em latim, nomes gregos, nomes de... Vocês sabem de onde? Sabem a origem? Sabe por que deram esse nome? É por causa da lavagem de dinheiro? Não, na verdade, foi... O juiz, na verdade, não. O policial federal que estava investigando, fazendo uma determinada investigação em Curitiba, ele saiu de férias. E quem assumiu o lugar dele foi uma moça. Eu, inclusive, tive a oportunidade de ver uma entrevista dela. E eles estavam investigando, simplesmente, postos de gasolina que tinham Lava Jato. E Lava Jatos individuais. Porque o faturamento desses Lava Jatos eram tão grandes, absurdos, que mesmo que se lavasse carros 24 horas por dia, não daria o faturamento dessas lojas, né? Desses Lava Jatos. Desses serviços. E aí, por causa dessa investigação, se descobriu o doleiro, o Youssef, e aí virou um novelo, né? Puxaram dali. Puxaram dali e começou toda a investigação. E como eles ficaram em dúvida de que nome daria a operação, essa moça falou assim, então vamos colocar Operação Lava Jato. Porque foi daí que partiu toda a investigação. E nós estávamos falando também, professor, que é Lava Jato. A, craseado. Claro. Lava Jato, porque lava rápido. Exato. E a imprensa e as pessoas... E não lavam jato. Não lavam jato, né? E as pessoas colocam Lava Jato. A gente não está lavando avião, né? Ou, quer dizer, nem sei se estamos, né? É, eu acho que é um processo que foi bom a Renata ter falado isso, porque historiador sempre tem a mania de buscar lá no passado a explicação das coisas. E aí lembra muito a Operação Mãos Limpas da Itália. Da Itália. Mãos Limpas, obviamente, porque foram lavadas. E a questão da corrupção, né? Esta é a questão central. O que fazer com a corrupção? Onde está a origem da corrupção? A corrupção é, talvez, uma das práticas mais antigas do mundo, né? Dizem que a prostituição, né? E certamente a corrupção... É a prostituição das profissões mais antigas e a corrupção acompanha. Agora, onde a corrupção está e qual é a nossa questão? A corrupção, ela é fruto da concentração do poder econômico e do poder político. Se não tiver concentração de poder econômico e concentração de poder político, se houver transparência, se houver democracia, que mereça o nome de democracia. Claro. Democracia não é votar, ser votada. De quatro em quatro anos se coloca um presidente, um primeiro-ministro, enfim, alguém para governar. Democracia é liberdade, igualdade, solidariedade, participação dos cidadãos e alteridade, respeito aos diferentes, às minorias ou às maurias, ou o que é diferente de quem está no poder, o que está representando o poder. E aí, pensando bem, a gente tem pouca democracia no mundo, né? Exatamente. Então, o que se faz no Brasil já se faz há muito tempo. Quer dizer, infelizmente, não com tanta transparência quanto deveria. Durante o período da ditadura, 64, 85, teve muita corrupção. Agora, como tinha ditadura, quem denunciava era preso, torturado, morto, desaparecido. Então, você tinha um acobertamento. Agora, houve muita concentração do capital bancário, formação de grandes redes de supermercados. Vocês aqui, mais jovens, né? Os telespectadores, certamente não conheceram uma coisa chamada quitanda. Sim. O que é quitanda? Ninguém sabe o que é quitanda. Porque existiam vários pequenos negócios, várias pequenas empresas. E depois surgiram supermercados e agora mega supermercados, hipermercados, não é? Então, estamos na barra, hipermercados. Então, a concentração do capital gera uma série de consequências. É a concentração do poder. E aí, estamos aqui para discutir exatamente qual o significado dessas operações. No passado, também foram feitas algumas operações interessantes e detectado problemas sérios de corrupção. Porém, não se foi adiante. E a própria Operação Mãos Limpas teve desdobramentos e consequências na Itália. Então, eu sugiro que a gente pense e pesquise. Inclusive, a própria morte do Falcone, né? O principal investigador da Operação Mãos Limpas na Itália foi assassinado. Sim. Né? E nós tivemos aqui, nós estávamos falando antes de começar o programa, com a morte do ministro Teori Zavascki, o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, num acidente aéreo, assim que foi dada a notícia de que o avião dele havia caído, todas as teorias da conspiração começaram a pipocar nas redes sociais, as pessoas dizendo que ele havia sido assassinado, que foi uma morte que foi premeditado. E a gente já sabe que não foi, que foi um acidente aéreo. Então, infelizmente, na hora errada, talvez ele estivesse na hora errada, no momento errado, e isso trouxe a morte do Teori. A partir da morte do Teori, num momento muito especial para a Lava Jato, porque ele estava a ponto de homologar as delações premiadas dos funcionários diretores da Odebrecht, a maior construtora envolvida no escândalo, né, com, assim, uma coisa impressionante, o dono e presidente da Odebrecht está preso há dois anos. Outro dia eu vi uma matéria falando que o Marcelo estava preso há dois anos, eu falei, caramba, já tem dois anos que esse cara está preso. Então, nesse momento, ele falece, passa para a Carmen Lúcia, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra, a Carmen, e ela está dando celeridade ao processo, né? Ela já homologou, acho que, 60, me parece que 60 delações premiadas, e vai continuar o trabalho, porque tem que continuar, né? O que vocês esperam desse novo momento, assim, da... Qual vai ser o desdobramento dessa história? Vocês acham que vem alguma coisa muito bombástica dessas delações? Olha, eu acho que o que vem de bombástico é a quantidade de políticos envolvidos, né? Uma coisa que se discute, inclusive a OAB tem dado muito em cima acerca do sigilo das delações, né? Eu, particularmente, sou totalmente favorável ao sigilo nesse momento, porque se precisa ter tranquilidade, o Supremo precisa ter tranquilidade para poder homologar as delações, e daí, então, haver a imputação dos crimes individualizados de cada um, né? E nesse momento, se se divulga uma lista, né? Dizem que são 77 delações e milhões de políticos envolvidos. Vários. Vários. Então, se a gente divulga... Inclusive o presidente da República. Inclusive o presidente da República. Rodrigo Maia, Renan Calheiros... É, é... Engraçado... Renata, desculpa de interromper, é engraçado que são sempre os mesmos. Há muito tempo, não é? Há muito tempo. Sim. Então, eu quero já, inclusive, quero deixar aqui garantido o seguinte, nenhum de nós está aqui para levantar suspeitas sobre ninguém, para falar que fulano ou beltrano é corrupto, é ladrão, nada disso. A gente só está repercutindo o que está em todos os lugares, todos os jornais. Você abre um jornal hoje, está lá, porque nós vamos falar nomes. E aí, cuidado para não achar que a gente está acusando alguém. Eu acho até que nós, muito pelo contrário, defendemos que todo mundo é inocente, até que se prove o contrário, é lógico. Porque no Brasil, corremos o risco, já estamos correndo o risco. Já estamos, é verdade. As pessoas já estão sendo presas sem... Sem julgamento. Sem culpa formada, sem processo instruído, né? As pessoas, inclusive, são essa tal da condução coercitiva, eu conheci na pele. Eu fui preso político durante a ditadura porque resisti à ditadura. Eu e milhares de pessoas, muitas foram mortas, desaparecidas, nós fomos torturados, muita gente foi torturada e muita gente desapareceu. E as contas não foram feitas ainda bem, porque são milhares de camponeses, indígenas, estudantes, intelectuais, operários, trabalhadores, gente da periferia, que até hoje, inclusive, é massacrada, é torturada, é presa, é desaparecida e cadê o Amarildo, né? É verdade. Mas, enfim, agora, a tal da condução coercitiva é uma violência. Por quê? Por quê? Se você atende a um pedido da justiça ou da polícia para comparecer à delegacia, etc. Você tem que cumprir. Claro, vai até lá. Se você não for, nem de caso, apenas nesse caso. E por que prisão? Até durante a ditadura, eu fui preso em 1970 a primeira vez, fiquei sem julgamento e sem culpa formada, sem nada, sem processo, sem nada. Preso um ano, um mês e 18 dias. Acusação de ter feito panfletagem contra arroz salarial. Meu processo. Olha que absurdo. Protestar contra salários baixos. E arroz salarial. Bom, em 1972, eu voltei a ser preso, durante 15 dias. Foi uma chamada, aspas, condução coercitiva. Mas em 15 dias me soltaram. Por quê? Mesmo durante a ditadura, se considerava que depois de 15 dias, a gente tinha que fazer, decretar a prisão preventiva. A Bias Corpo desapareceu. Então, esse país, nós estamos vivendo hoje, com perdão aqui, que estou na presença de uma pessoa da área de direito, um estado de exceção. Eu considero que atualmente vivemos um estado de exceção. Não que se seja, eu acho que nenhum cidadão de bem é contra o combate à corrupção. Claro que não. Mas tem que ser feito estritamente dentro da lei. Porque quando se começa a agir, os meios são justificados pelos fins. Aí você atrapalha tudo e arrebenta com tudo. Então, não se pode fazer, de maneira arbitrária, prisão de pessoas sem julgamento. Aliás, a população carcerária, 40% são de pessoas que não foram julgadas. Não foram julgadas ainda. A gente falou outro dia aqui. Se o sujeito é muito rico, tem um montão de advogados, mas mesmo assim nós estamos nessa situação. Mas hoje nós estamos com muito ricos presos e que não estão saindo nem com todo o dinheiro deles. Pois é, mas aí tem as implicações políticas e implicações econômicas. Vai ficar o mesmo sistema político atual? Parece que acabaram, não é mesmo de fato, mais ou menos, com o financiamento empresarial de campanha, que eu espero que tenha acabado. O Bernie Sanders, nos Estados Unidos, a média de contribuições para a campanha dele foi de 70 e poucos dólares. Olha que coisa bonita. Você tem milhões e milhões de pessoas que apostam numa proposta diferente. Talvez se tivesse ganho o Bernie Sanders com a juventude... A gente não estaria vivendo a loucura que a gente está vivendo. Agora, com essa loucura do Trump, que está ameaçando o mundo. O cara está ameaçando o mundo. Sim. Então, você tem que mudar o sistema político e o modelo econômico. Nosso modelo econômico concentracionista, excludente, gera desemprego, gera desespero. Crise social o tempo inteiro. Enquanto outros países estão vivendo uma experiência diferente. Uma experiência de distribuição de renda, de riqueza, democratização dos recursos. Nós batemos ontem o recorde de desemprego no Brasil, no país. Mais de 12 milhões de desempregados. Desde 2012, nós não tínhamos esse índice. Eu preciso de um intervalo. Eu volto já para a gente tocar nesse ponto que o professor Paulo César está falando, Renata. Da legalidade das prisões. Nós conversamos um pouquinho lá fora sobre o Instituto da Prisão Preventiva. A validade disso. A legalidade. Para ver se a gente aprofunda um pouco esse papo. Porque esse papo é importante. Os que são a favor defendem que toda a operação está dentro da legalidade. Até porque os juízes envolvidos na operação são tidos como juízes idôneos. Uma nova geração de juízes brasileiros com caráter, com atenção ao direito. Que é muito importante isso. E tem uma galera que diz que não. Que a gente está vivendo um estado de exceção com prisões arbitrárias. Fora da lei. Vamos aprofundar esse papo para a gente continuar falando sobre Lava Jato. Eu volto já já. Cabeça para cima de volta hoje falando sobre a operação Lava Jato e seus desdobramentos. Nós estamos vivendo aí um momento ímpar na história do Brasil. E um momento de reflexão pessoal sobre corrupção. O que é corrupção? Cada um de nós tem que pensar isso. O que é corrupção? Por que é que lá em cima, acima de nós, nas esferas do poder, as pessoas são tão corruptas? Elas são diferentes em que de cada um de nós? Elas não estão no mesmo país que a gente? Elas não foram criadas dentro do mesmo sistema que nós? Elas não fazem parte da nossa sociedade? Não fomos nós que as elegemos? Não fomos nós que as colocamos lá onde elas estão? Então a gente tem que pensar um pouco sobre cada um de nós no dia a dia. No dia a dia. O que cada um de nós faz que não está ligado a atos de corrupção. Não estou falando de lavar dinheiro, de desviar dinheiro. Estou falando do básico. Aquela velha história. Dá o dinheirinho para o guarda quando ele para você. troco, às vezes um restaurante, o cara esqueceu de cobrar uma água que você bebeu, aí você vê a conta e o cara não botou a água. Ah, mas não vou lembrar ele não, vou pagar sem a água. Isso também é corrupção. Meu pai foi preso também, Paulo. E eu vivi isso. Inclusive uma cena, eu era criança, e os caras rasgaram um sofá vermelho que nós tínhamos na sala, dizendo que meu pai era comunista e que tinha um sofá vermelho em casa. A família do meu pai tinha uma rádio, Grande Jornal Fluminense. E era uma rádio bastante escutada, bastante antenada com as situações. E meu pai foi preso, meus primos foram presos junto com ele. Então é um negócio triste, né? Assim, você ser preso porque não concorda com o outro, ir para a cadeia. Mas isso acontece no mundo inteiro, né? Tudo quanto é lugar. Eu acho que no cenário atual mudou um pouco, porque na época da ditadura, eles colocaram como imposição para o país o AI-5, em que se rasgou todos os direitos. Isso é o ato institucional número 5, Renata. Todos os direitos constitucionais. Caçados, né? Caçados. Então, por exemplo, a vez corpus era um direito constitucional. Não existia mais. Não existia mais, né? Não existia, é. Que era o direito que cortava totalmente a possibilidade de retornar à liberdade. Claro. Então, por isso as prisões eram consideradas ilegais. Eu, particularmente, acho que atualmente a gente não tem prisões ilegais. Talvez as condições coercitivas, elas sejam exageradas, né? E me parece que todas as condições coercitivas, elas foram com base numa até autoproteção do próprio judiciário, da própria Polícia Federal, para demonstrar realmente quem tem o poder nesse momento. Então, ainda que consideremos que elas tenham sido um pouco abusivas, me parece que foram adequadas. Por quê? Porque a gente teve um momento em que as conversas que foram divulgadas entre o ex-presidente da República e a... A ex-presidente. A ex-presidente da República era do tipo assim, como que um juiz de primeiro grau faz isso com o país? Então, se precisou demonstrar... Quer dizer para ele o seguinte, olha só, excelência, faz... Me desculpe, mas... O senhor vai ser conduzido. O senhor vai ser conduzido, enfim, né? Então, eu acho que para reestabelecer a ordem foi necessário. E você falou que você acha que as prisões são legais. Eu te perguntei, fora do ar, a questão da prisão preventiva. É, o que que acontece? Porque... Deixa eu só completar, Rê. Porque tem gente que está presa baseado no Instituto da Prisão Preventiva. Sim. Ou seja, ele ainda não foi julgado. Já tem gente que já foi julgado e condenado. Zé Dirceu está preso, julgado e condenado há 19 anos. Mas outros não. Qual a diferença? É, na verdade, a prisão preventiva, ela tem requisitos determinados na lei. São requisitos que são taxativos. O juiz não pode se furtar aqueles requisitos. E a maioria dessas prisões preventivas são com base a não atrapalhar as investigações. Porque como estamos lidando com pessoas muito poderosas, essas pessoas que estão acostumadas com a corrupção, elas podem corromper um policial federal, por exemplo, uma testemunha, pode ameaçar pessoas. Então, eles ficam presos, justamente se colocam na cadeia, para se evitar que essas pessoas tenham o trânsito de influência que elas estavam acostumadas a ter. E isso acaba gerando que essas pessoas presas acabam fazendo a tal delação premiada. Porque ninguém aguenta, ainda mais se considerando pessoas abastadas, que estão acostumadas a ter uma vida na babesca, ficar confinado numa prisão. E se diz até nos bastidores que o próprio Marcelo Odebrecht é um herói. Porque ele aguentar dois anos preso, e ele disse desde o início que não faria delação premiada, porque ele aprendeu a não ser delator. E quando acaba, a própria família dele pediu para que ele fizesse, porque ele ficaria preso, porque os crimes dele já foram mais do que elucidados. Agora, eu queria chamar a atenção para um ponto muito importante. Agora, recentemente, o Ike Batista, quando foi preso, quando ele deu a entrevista, vindo de Nova Iorque, no aeroporto, ele falou assim, vamos passar o Brasil a limpo. E, na verdade, se você for analisar friamente, quando você toca no ponto da corrupção, a gente presta atenção no seguinte, os empresários também não têm muita saída no Brasil se não praticar a corrupção ativa. Porque, na verdade, os crimes são corrupção passiva e ativa. Ativa é quem paga e passiva é quem recebe. Então, os empresários, se não praticarem corrupção ativa, eles não têm a menor chance de fazer nenhum negócio, porque todos os negócios no Brasil são cobrados. Então, o que se precisa fazer é realmente mudar a questão cultural. A mentalidade do povo brasileiro. Eu costumo dizer, todo lugar que eu passo para fazer palestra, para dar entrevista, eu digo o seguinte, culturalmente, o brasileiro não entende a corrupção como um crime grave. Se você fala hoje, sai no jornal hoje uma matéria, foi estuprado uma garotinha de quatro anos. Todo mundo acha isso um absurdo. Mas se você fala, o Ike Batista pagou 16 milhões de dólares para o Cabral, todo mundo, ah, só mais um. Entendeu? Meio que ficou banalizada a história da corrupção no Brasil. E o professor pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu estive lendo recentemente um dado que me deixou assustada. Em 322 anos de saqueamento de Portugal ao Brasil, eles roubaram oito toneladas de ouro puro. Isso significaria, em valores de hoje, 112 bilhões de reais. E em 12 anos, 13 anos de PT, eles roubaram o equivalente a 177 bilhões de reais de roubo. Ou seja... Bom, isso eu vou falar o que é notícia, tá? O Antônio Palocci, em contas pessoais em Miami, tem um bilhão e meio. Um bilhão! Um bi! Não é um milhão, não é mil. Um bilhão! Cara, como é que alguém que vive de política tem um bilhão na conta? É impossível! Agora, eu lembro a vocês que parece que a gente vive um mundo da fantasia. As coisas são feitas de maneira tal que parece que o PT inaugurou a corrupção no Brasil. Não existia. Não, não, não. De jeito nenhum. Corrupção vem desde sempre. Eu vou lembrar. É que... Desculpa, professor Paulo. Paulo, só uma questão. E essa é uma questão importante. Não, muito. Porque esse aí foi um dos argumentos muito usados na época, quando começou a pipocar nas redes sociais, ah, o PT, ah, o AS, porque o AS roubou. Ah, parece que a gente inventou a corrupção. Não, não inventou nada. Corrupção existe desde sempre, desde todos. Todos são corruptos, não é isso. O que é uma pena, né, a gente dizer isso na televisão, né, mas todos são corruptos. É impressionante isso. Não, eu acho que não são. Não, alguns não são. Não, eu acho que todos que estão... Maneira de dizer. É, acho que são todos. Não, claro, 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 Paulo. Claro, 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 Paulo. Nós temos muitos que não são corruptos, claro. Mas eu digo assim, todos que chegam nesse binômio que você falou aí, poder e política. Claro. Esses, meu pai sempre falou para mim, meu filho, quem entra para a política, ou ele é ingênuo ou ladrão? Pois é, mas é por isso, então, Paulo, você conheceu esse bloco falando sobre a questão da mudança cultural. E aí eu vou dizer o seguinte, eu sou um trabalhador da área de cultura. Aham. Eu sou um historiador. Maravilha. Eu trabalho em museu. Aham. Então, é claro que a cultura é fundamental. A gente vive o tempo todo querendo valorizar a cultura. Claro. Agora, o sistema econômico, o regime político, são camisas de força que, individualmente, você pode mudar na sua família, você pode adotar uma religião, uma filosofia de vida. Agora, se a estrutura não for mudada, é por isso que se fizeram as revoluções. A Revolução Francesa, Liberté, Fraternité, Galité, não foi uma brincadeira, foi uma necessidade de se acabar com o antigo regime que estabelecia que alguns eram melhores do que os outros. Aí a gente vai a George Orwell. Então, exatamente. Nunca foi tão vendido, né? Pois é. Então, a questão... Por isso que eu comecei falando sobre a questão democrática. Se nós não tivermos realmente democracia, porque já outros... A Satyagraha descobriu uma série de coisas. São várias questões. Existe um projeto, existe uma pesquisa, inclusive, uma investigação. 10 mil pessoas, 10 mil pessoas deste país, e, obviamente, pessoas ricas, jogaram, enviaram para fora do Brasil, pela CC5, milhões e milhões de dólares. Milhões e milhões de dólares. Isso foi feito do Banespar, Banco do Estado do Paraná. Caso famoso também no Brasil, né? Juízes do Paraná, sentaram em cima desse negócio. Ninguém foi preso. Daniel Dantas, Daniel Dantas... Banqueiro. Banqueiro. Ficou preso durante oito horas. Porque o senhor Gilmar Mendes... Soltou, mandou soltar. O Paulo Salim Maluf foi preso com seu filho. E aí, um juiz mandou soltar, porque é muito triste ver um pai preso com seu filho. Eu tinha uma solução, botava em duas celas diferentes. É, bota em celas diferentes. Então, quer dizer, essas prisões, essas prisões, elas são prisões, e também esses vazamentos, são vazamentos seletivos. O Mensalão. Onde começou o Mensalão? O Mensalão começou... Na reeleição do Fernando Henrique. Ou começou antes. A reeleição do Fernando Henrique custou... Foi comprada também. Foi comprada por 200 mil reais. Dois deputados federais do Acre, se não me engano, perderam seus mandatos. E no Brasil, engraçado, alguém foi corrompido e ninguém corrompeu. É. Rafael Braga. Vocês devem conhecer o caso do Rafael Braga. Um rapaz pobre que morava na rua. E para quem mora na rua, não é o nosso caso, felizmente, nem dos telespectadores, né? Precisa ter o mínimo de segurança e higiene. Então, usar um produto de higienização, água sanitária, um produto lá, é uma coisa fundamental. Foi encontrado dentro da mochila dele, na época daquelas manifestações populares, contra o aumento, não só contra o aumento das passagens, mas também contra o aumento das passagens, e outras coisas a mais. Os famosos 20 centavos. É. Ele foi preso, ficou muito tempo preso, depois foi julgado, condenado. Então, é crime no Brasil, você carregar garrafa de... Água sanitária. Água sanitária e aquele outro produto lá, será que eu não vou fazer propaganda? Claro. Mas, enfim. É. Mas desinfetante, quantas pessoas não estão presas porque roubaram um pão, ou então porque fumaram um cigarrinho de maconha. Eu não fumo, sou contra as pessoas fumarem. Agora, essa é a questão de educação. É uma questão de... de saúde. Claro. As pessoas não podem ser proibidas. É a maior estupidez proibir que as pessoas consumam coisas. Até porque se drogam com remédio de farmácia. Claro. Um álcool legal. Elvis Presley morreu. De bola. Michael Jackson. De bola. De remédio receitado. E aí do médico que não receitar para mim, se eu sou viciado, aquele remédio que eu quero tomar. Então, se você tem dinheiro, você pode tudo. Se você não tem dinheiro, você não pode nada. Então, a questão democrática é fundamental. E essa é a questão fundamental da operação Lava Jato, né, Paulo? É que quem tem dinheiro pode tudo ou achava que podia tudo e agora parece que estamos dando um freio nessa história. Mas a utilização política disso tem que ter também um freio. Porque nós podemos eleger o executivo, membros do executivo, e podemos eleger também do legislativo. Agora, o judiciário tem que ter um freio. O senhor Dallagnol foi fazer um PowerPoint, que ele não sabe nem fazer PowerPoint. Dantan, só para esclarecer, Dantan Dallagnol, um dos juízes da Lava Jato. Aí bota lá, faz uma apresentação pela mídia monopolista, que esmaga as TVs comunitárias, as TVs como esta aqui, porque não permite que você entre em todos os lares com igualdade de condições, competindo como em toda sociedade liberal, o capitalista deve competir, com possibilidades iguais, e faz lá uma apresentação. Eu não tenho provas, mas tenho convicções. Então, agora... Essa frase dele não foi muito feliz. É uma coisa absurda. A frase infeliz, aliás... As pessoas não podem ser presas, porque não basta achar... Olha só, eu fui professor de filhos de banqueiro do bicho. E fui professor, infelizmente, também de um banqueiro do Brasil, que ficou preso, que é o tal do Catiola, né? Sim. Salvatore Catiola. Salvatore Catiola. Foi preso em Roma andando de... Pois é. De motoneta. É, pois é. Então, sabe, eu li nos jornais, quando uma juíza mandou prender o Castor de Andrade, o banqueiro do bicho, né? Que ele ganhava, por mês, três salários mínimos. Ora, nos Estados Unidos, Al Capone não foi preso porque era gangue. Era bandido. Foi preso porque sonegava imposto de renda. Sonegava imposto de renda. Hoje, me parece ouvir aí que o vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro deve IPTU. Deve IPTU. 15 anos sem pagar IPTU. E também imposto de renda. E não dá nada. É, o advogado do... As pessoas... Cadê a ficha limpa? É, o advogado do nosso vice-prefeito, do Fernando Macdor, disse em nota oficial que dever imposto não é crime e que ele já fez um acordo de pagamento e que pagaria a primeira parcela do acordo agora em fevereiro. Eu preciso ao intervalo novamente. Eu volto já para a gente continuar falando sobre a Lava Jato. Eu quero falar sobre a delação premiada. Por que é que delação premiada está levando tanta gente para a cadeia? Se pode. Eu volto já, já. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Cabeça pra cima de volta hoje falando sobre os desdobramentos da Operação Lava Jato. Antes de continuar o nosso papo, quero agradecer a você, semeador de Boas Novas, que colabora com a nossa emissora, que permite que nós estejamos no ar falando sobre todos os assuntos. Na Boas Novas, nós não temos nenhum problema em discutir qualquer assunto com qualquer pessoa. Nós queremos levar até você informação, esclarecimento e trazemos sempre pessoas idôneas, competentes, especialistas em todos os nossos programas, falando sobre todos os assuntos. Isso é muito importante. Essa nossa liberdade é muito importante. A gente gosta dela e a gente trabalha por ela. E é graças a você que a gente pode fazer isso. Porque, além de orar por nós, você também colabora financeiramente. Então, muito obrigado. Queridos, existe o Instituto da Prisão Preventiva, e a Renata já esclareceu pra gente, a pessoa ficar presa enquanto se está investigando, pra que ela não interfira na investigação. Eu ainda acho, assim, é uma pena privativa de liberdade, né? Então, enquanto está investigando, o cara está preso. Como no Brasil a investigação leva, às vezes, um ano, dois, três anos pra investigar, o cara estava preso. Três anos, sem ser julgado, sem... não tem nenhuma pena sobre ele. Se for inocentado, como é que faz? Pois é, eu perguntei pra Renata... Quem é que vai indenizar? Ele perguntou. Eu perguntei se tem indenização, porque o cara está lá dois anos agarrado e ninguém provou... Assim, não, é inocente. Paulo César é inocente. Pode soltar. E o fato de estar preso vai evitar que ele faça corrupção? Os chefes das cadeiras, de dentro das prisões, usam celulares e comandam crimes. Rapaz, tu falou isso aí. Eu lembrei ontem, Paulo, que eu li ontem, que o Eduardo Cunha, de dentro da cadeia, está influenciando a reeleição da presidência da Câmara, trabalhando contra o Rodrigo Maia. Na verdade, não deveria ser dessa forma. Claro. Mas a gente sabe que é. Se o celular chega dentro dos presídios brasileiros, lá em Rio Grande do Norte, Manaus, São Paulo, Brasília, onde tiver presídio no Brasil, tem celular, faca, maconha, cocaína, rádio, televisão, tudo, tem tudo, entra tudo. Como é que não vai entrar para o Eduardo Cunha? Essa Câmara Federal tem 250 a 300 pessoas que foram financiadas por dinheiro de corrupção do senhor Eduardo Cunha, que há mais de 20 anos está metido em falcatruas. É verdade. Desde a época da Telés, da época de outro governador, há 20 anos atrás. Isso tudo é sabido. Deixa eu falar da delação premiada. Por quê? Porque isso aí que você falou, isso tudo é sabido. A delação premiada, me corrija a doutora Renata Mansur, a delação premiada é o seguinte, a pessoa é presa e ela está lá, prisão preventiva estabelecida, e ela está lá cumprindo. Não necessariamente. Ah, não necessariamente. Não necessariamente. Ela pode... Ela pode fazer a delação premiada e não estar presa preventivamente. Ah, é? Pode fazer a delação premiada solta. É possível. Só que... É possível. Mas com que interesse de... Na verdade, quando você tem um processo investigatório, condenatório, um julgamento, durante o julgamento, mesmo que você não tenha sido preso preventivamente, você pode fazer o uso da delação premiada dentro do seu processo condenatório. O que se tem feito... Ou seja, isso já te garante atenuantes numa provável ou futura pena. Isso, exatamente. A delação premiada, como o próprio nome já diz, é uma delação. Você delata... Você vai entregar. Você entrega dados, entrega pessoas... Em troca de diminuição de pena. É só essa troca? É só diminuição de pena? Não tem mais nada? Mais nada. Diminuição de pena. Agora, essa diminuição de pena, ela pode implicar, por exemplo, em progressão de regime. Também, é, exatamente. Né, então... Explica isso. É porque existe regime fechado, semiaberto e o aberto. Então, dependendo da condenação que você leve, de acordo com o caso concreto, você pode ter um regime inicialmente fechado. Ou seja, está preso e não sai. Não sai. Por exemplo, um crime hediondo. Está preso. Está preso, o regime é fechado e não existe progressão de regime. Agora, se eu mudo a pena e a minha pena fica menor, eu saio de um crime hediondo, eu já posso ter um semiaberto. Semiaberto, o que é, Renata? Semiaberto, trabalha... Você fica, não, o semiaberto você pode ter, você trabalha, você passa um período na cadeia, normalmente durante o dia e dorme na cadeia, dorme na cadeia ou ao contrário. Ou ao contrário. Não existe uma regra. E o aberto, ele responde em liberdade. O aberto é a prisão domiciliar. É, em prisão domiciliar e as penas, as famosas penas serviços comunitários. Essas são penas alternativas, que se diz alternativas para crimes de pequena monta. Então, por exemplo, uma briga de vizinho, em que você vai para o juizado criminal. Você paga uma cesta básica ali e tal. Você faz a chamada transação penal, que não é o caso que a gente vai ter nesses casos da Lava Jato. Ok. Aí, vamos seguir. Delação premiada. A pessoa, vamos citar aqui o caso mais evidente, que é a delação premiada dos diretores da Odebrecht e de seu... Eu não sei se o Marcelo não me lembra, eu acho que ele é o vice-presidente, o pai, o Emílio, é o presidente. Eu acho que ele era o presidente. 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 Era, né? Era. Ele vai lá e diz, olha, eu estava com a... Eu, Paulo... Eu estava com a Renata e com o Paulo César, nós estávamos numa reunião e a Renata queria se eleger senadora. Ela me pediu três milhões de reais para a campanha dela, eu dei. E aí, o Paulo César, depois que a Renata se elegeu, ele era diretor de uma empresa que queria fornecer serviço para a gente. E aí, eu disse, olha, Paulo, você pode fornecer o serviço desde que você me pague uma grana para eu poder repassar para a Renata e você vai fazer parte desse nosso esquema. Vamos superfaturar o serviço e o que você superfaturar, a gente divide a diferença, dá um pedaço para ela. Isso é assim, pasmem, no Brasil inteiro, em qualquer servicinho. Tem sempre uma montretinha. Aí, aí, essa delação premiada, ela não precisa de provas. Isso, excelente questão levantada. ela necessariamente precisa de provas. Então, um ponto que a gente tem que desmistificar desde já é o seguinte, não existe delação premiada homologada se não tiver provas. Ponto. Esse ponto tem tanto que a gente... A homologação permite aprofundamento das investigações, mas tem que ter evidências de que há crime. Tem que ter prova para ser homologada. Ou seja, você tem que ter um e-mail, você tem que ter uma fotografia, você tem que ter testemunha. Isso é muito importante da gente dizer, porque muita gente contra a Lava Jato diz, ah, as pessoas estão sendo presas só porque alguém dedurou. Não. Não. Então, a delação premiada só é homologada, ou seja, ela só é validada se tiver prova. Se tiver prova. Se não tiver prova, não é. E aí, partindo da homologação que a gente está. Nessa fase, partindo da homologação dessa delação, ou seja, um exemplo, Marcelo Odebrecht fala alguma coisa de alguém e ele provou. Isso foi homologado. este alguém será indiciado pelo Ministério Público e vai responder a um processo criminal. Para se defender. Para se defender. Mas o importante é, a prova tem que estar lá para haver a homologação da delação. Eu acho que a questão, quer dizer, delação, combate à corrupção, eu acho que tem que partir de uma coisa básica, fundamental. A corrupção é sistêmica. se você não interfere no sistema, Raymond Baker, estou lá na minha mochila, tenho uma cópia do livro, vou passar para vocês, especialmente para você. Raymond Baker, este livro, estranhamente, não foi traduzido para o português. Não sei porquê, mas chama-se Capitalismo Aquiles Hill. O Calcanhar de Aquiles do Capitalismo é a corrupção. É claro. A Carta Capital fez uma resenha desse livro em 1900, não, 1900 não, 2000 e pouco, quer dizer, uns 10, 15 anos atrás. Ele, o que é o Raymond Baker? Um professor de Harvard, então, se especializou em corrupção. Ele foi para a Nigéria, porque ele falou, não, não quero estudar um caso qualquer. Eu vou para Londres, eu vou para a Nigéria. Eu vou para o país mais considerado. Na época, o mais corrupto do mundo. E ele foi estudar. Essa matéria da Carta Capital, que estava disponível na internet, depois tiraram, era muito interessante, porque ele fala de tudo que se pode fazer em superfaturamento, subfaturamento, transações, maquiagem. Você sabe que muitos produtos são maquiados, você importa, exporta, aí na montagem, não sei o que, você faz, enfim, existem várias maneiras legais. O corrupto é criativo, né? E aí, foi feita agora uma reportagem que lojas de produtos, de material de construção, foram investigadas 175 lojas de material de construção. Atenção pessoal que está querendo fazer construção na sua casa. Leia se o cimento está dentro do prazo de validade, se a tinta está dentro do prazo de validade. Por quê? Porque em 175 investigadas, as 175, ou seja, 100% tinha prazo vencido e etc e tal. Entendeu? Ou seja, tinha produtos que você pinta e daqui a pouco está descascando. O cimento não gruda. Rapaz, fora da validade. coloque em risco a vida, a segurança das pessoas. E o que é isso? 100%? Vamos aos restaurantes, vocês têm imprensa, vamos às farmácias, supermercados, remédios, remédios, remédios vencidos, o preço dos remédios que também... Ou seja, a cabeça do empresariado brasileiro... Não só brasileiro, porque o Reimundo é assim, ele faz uma... Ele faz um apelo que é o seguinte... Mundial. Ou seja, o Estado, o Estado é importante, mas não como meio de enriquecimento, porque o Estado... E aí você falou, não, ah, porque os empresários... Olha, os empresários financiam os principais... Não há senador quase nenhum. Quase não há, não sei, não vou afirmar que nenhum, mas até porque conheço alguns assim, de longe, que pode ser que não tenha financiamento. Que não tenha o financiamento de campanha. Mas financiamento... E tem muitos que são os próprios empresários que se tornam. Bom, o Trump é um bilionário, não paga imposto de renda, não sei o que, levou a falência a várias empresas e é presidente dos Estados Unidos. É casado com um imigrante, mas não quer imigrante no país dele. A Hillary Clinton também recebeu dinheiro de muitas empresas importantes, etc. Então, quer dizer, a política é um negócio. O Estado está a serviço dos poderosos. Por isso que eu insisto, não é a partir só de B, não é? Quer dizer, eu tenho estudado essa questão. Raymond Baker, tem um autor que fala sobre o assassinato econômico. Os países pobres foram assassinados economicamente, pegando empréstimos que não tinham como pagar. Sabe o que os consultores dessas empresas ligadas a grandes bancos e grandes empreiteiras americanas e de outros países faziam? Ah, não tem problema, se você não conseguir pagar, você tem petróleo para garantir. Claro, tem diamante, tem ouro. O Perkins, Perkins, né? Anthony Perkins, Anthony Perkins, confissões de um assassino econômico. Olha, tem uma bibliografia muito interessante se os telespectadores tiverem interesse. Essas informações todas eles... Como estudar, como estudar de maneira consistente a corrupção e como combatê-la e oferecer alternativas. E tem que ser pela democratização, não tem outro jeito. Dá informação. Porque se o cidadão, se cada um de nós, na associação de moradores, na administração regional do bairro, na prefeitura, estivermos fiscalizando com transparência, e tem um portal da transparência, mas temos instrumentos. Tem que partir da gente, né, Paulo? Tem que partir da gente. Aí eu concordo. Eu preciso ir ao intervalo agora. Então, quando começam a fazer assim, no TP, rodando lá o tempo que eu já estourei, é porque tem que parar agora. Mas você está certíssimo. Tem que partir da gente e a corrupção é uma praga mundial. Não é exclusivo do Brasil. Eu espero que no Brasil a gente consiga combatê-la mudando a mentalidade da sociedade. Eu vou ao intervalo. Eu volto já para a gente falar um pouquinho mais ainda sobre a Lava Jato. Cabeça pra cima de hoje vai ficando por aqui. A gente tem pouquíssimo tempo para falar, mas antes de passar a palavra para os meus queridos convidados, eu quero dizer a você que de tudo que você ouviu hoje aqui a respeito da Operação Lava Jato, da corrupção, dos crimes, de tudo. Tudo que nós falamos tem uma coisa que é importantíssima. Eduque os seus filhos. Eduque os seus filhos com bons valores, com informação correta, com exemplos corretos, com atitudes corretas. não adianta nada a gente falar contra tudo que a gente vê se na casa da gente a gente não começa a educar e a dar exemplo. A gente tem que fazer isso em casa. A partir da casa da gente, a gente consegue mudar, influenciar a casa do vizinho e aí, como disse o Paulo, a associação de moradores e os sindicatos e aí o Congresso, enfim. Parece utópico, parece bobo, mas não é não. Isso aí é o fundamental. É salvar pela educação, pelo exemplo, né? E isso aí é muito antigo. Isso aí Jesus já ensinava. Quem gosta dele, vai lá, está tudo escrito. Tudo escrito lá. Queridos, muito obrigado. Olha, é uma pena. Ótimo papo. Uma pena. A gente tem que ficar aqui mais umas 10 horas falando sobre esse tema. Porque envolve tudo. Democracia, liberdade, fraternidade, igualdade, os princípios básicos da vida. Da vida. Da vida. Educação. Então, agradeço de coração a presença. Muito obrigado. Porque foi muito bom hoje. Legal. Professor Paulo, prazer te rever. Obrigado. Muito obrigado por ter me convidado novamente para participar. Mas, gente, você é um querido. São boas conversas, bons papos e sempre estimula a gente a pensar, a estudar, a pesquisar mais e a socializar com outras pessoas conhecimentos que a gente tem. Porque eu acho que cada um, quer dizer, a gente aprendendo mais de direito, aprendendo mais de comunicação, aprendendo mais de história, economia, política, etc., a gente vai adiante, né? Verdade. Com essa juventude aí. Muito obrigado, tá? E obrigado a você que ficou com a gente assistindo Cabeça Pra Cima. e eu termino o programa de hoje com música. Quem canta pra gente é a GDS Band. Até o próximo programa. Um beijo. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.